nem o substitutivo da comissão, pois não, deputado Alcene Guerra. Deputado Genuíno, V. Exª faz uma incursão à Constituição e às leis com muito mais conhecimento e muito mais habilidade que este pobre médico pediatra. Mas eu vou me permitir acrescentar ao seu raciocínio um indicador médico. A covardar-se perante um milhão e trezentos mil assinaturas vindas de uma instituição para a maior parte de nós terráqueos acima do bem e do mal, a Igreja Católica, e de tantas igrejas que colaboraram nessa coleta de assinatura, tem um nome, acovardar-se significa puxar para si o diagnóstico que Freud foi o primeiro a explicitar em 1870, covardia moral, abrir mão de um princípio sagrado como a presunção da inocência para agradar qualquer organização, qualquer instituição e geralmente nós políticos temos a covardia moral perante a mídia. É a mídia que nos acovarda, é a mídia que acovarda o parlamento, é a mídia que acovarda o homem público. E Freud já classificava isso como covardia normal. A covardar-se perante princípios fundamentais do direito, como a presunção da inocência, significa sim covardia moral. Tem que assumir o rótulo. Quem o julga que acima de seus estudos, do seu conhecimento, das suas convicções políticas, como essa, da presunção da inocência, e está o ato de agradar a qualquer organização, ou qualquer instituição, é um covarde moral. Quero lhe dizer, deputado Júnior, que falo isso com muita tranquilidade. Denunciei um promotor, quando era prefeito da minha cidade, por tráfico de drogas. Ele foi afastado, processado e condenado a quatro anos de cadeia. Antes de sair, me deu a graça, me fez a graça de deixar meia dúzia de processo. Ganho todos. Vou ganhando. Recentemente, ganhei mais um aqui no Supremo. Não me preocupa o julgamento de corte colegiada, de juiz. Não me preocupa. Quem tem a convicção da sua inocência, não se preocupa. Mas se entregar a uma pressão, como está sendo feito no Ficha Limpa, tem um nome científico, um nome médico, que significa covardia moral. Obrigado, deputado Júnior. Agradeço. Agradeço.